Seja você muito bem-vindo a Casa Coifas, a loja toda climatizada, muito gostosa, com estacionamento já na porta pra você, comodidade. Agora pra deixar a sua cozinha, que é a parte mais gostosa da casa, muito bonita, tem uma oportunidade muito legal. Ó, é esse forno da linha Fischer, forno elétrico, tá? Em aço inox, vidro espelhado, totalmente digital, 56 litros no espaço, tá? Como eu falei pra você, timer digital, vidro triplo pra sua segurança e com Easy Clean, tá? Você, aqui, você vem aqui, você vai parcelar em várias vezes, porque eles aceitam todos os cartões, tá? O telefone é 2304-931, na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3227. Pra deixar a sua cozinha muito mais bonita, como eu falei, tem nome e o nome é Casa Coifas.